Yeah, here with Pax, rap analista Tá na rua, a mim tá hoje é muito imorto vivo Muito imune, até viaja sendo um direção Gastou de aliança, hoje é máquina sem coração Moda se borra, programaram pra destruição Tá gira sempre na mesmo círculo, mora um peão Se que douras demora, tá hoje aí inveja Lady mais forte e sem espaço pra fraqueja Não sou de puto, está criado, mora um animal Com raiva, uma pitibula, tá hoje é quem que cria Nós me que se cria, nós todos nunca pôr e vital Governantes da deriva, tá produzindo esse filme Com ilusão e ficção, põe planta sem exigir Nós tudo, não se assiste, má bobo se acredita Põe mó boqueno e põe voto, põe envelope, guita Votou de agar, uma boqueta, o que se desenvolve Mas já o conforta, e boa a chamar, gata resolve Quei bojo, gata roja Quei polito, cê tá tija Ele guta a sua unha tururia Minha cunha rap não tá na lisa Quei bojo, gata roja Quei polito, cê tá tija Ele guta a sua unha tururia Minha cunha rap não tá na lisa Não se viu numa sociedade puro consumista Não de pequena, está induzido a ser materialista Amor, bala e escuro Se na bolsa, bota em euro, aparece a cada conta Queita vale o dinheiro E tá prendendo o seu corpo como um meio de vida Cadê a orientação, se chama de bandida Mulher perde valor, ninguém mais quer que a casa Famílias incompletas, sociedade frágil Pra preencher as lacunas no mês de um ministro ágil Com ideias e visões, pra bem na fonte de problema Se tá bom de começo, não desenvolve outro tema Tchau intervenção, pouca revolução Não tem que exija qualitário de vida, riba das chão Exclusão social, praga de século Jovens da Isula, joga e vira pôto ângulo Bambu mundo, de clima, do fijo, tá tornou ngalvo Que buojo, kata oja 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 Mata oja, kata oja ONGs, Ika, sua publicidade Nundesca, subseca, se passa na rua de verdade Instituição criado, sopa iludi Que buojo, kata oja 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 Minha cunha rap da análise I see the youths them cry I see the youths them die I see the Rastaman rise King Selassie I will heal Se situação que muda dentro de minha patria amada Rastaman to pega a cama bandeira luta armada Boca verde o ta canta Macar off e ta responde Motamburu ta banca O que é isso?